E eu agradeço aqui meus amigos, Adésio, Alô Sávio Cabeleireiro, muito obrigado pelo patrocínio, Alô Diancarro, tamo junto! Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frase que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração Tudo que eu cantei, que já lhe mostrei, faz parte de uma canção O que eu quis compor, porém me faltou, certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê Vou dizer adeus para os sonhos meus e a tudo que construí Adeus meu amor, sabe bem que sou, obrigado a desistir 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 Alô família Nogueira Aqui um abraço especial, meu grande amigo Aldo Nogueira Alô Pachá, alô meu grande amigo Neuto Tamo junto meus amigos Volta Diana Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia em noite até morrer Cinco dos teclados E esse eu mando especial a todos meus amigos lá de Goiânia Especialmente nosso grande amigo Edson, nosso patrocinador Volta a desistir Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia em noite até morrer Diana partiu Me deixou só Vivo largado Só no goró Volta Diana, volta pra mim Quero você Quero você Só você Só você Quero sim Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia em noite até morrer Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia em noite até morrer Tiana partiu Me deixou só Vivo largado, vivo largado, só no goró Volta Diana, volta pra mim Quero você Só você Quero sim Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, dia em noite até morrer Se tu não voltar, não sei mais o que fazer Se tu não voltar, não sei mais o que fazer Se tu não voltar, dia em noite até morrer Volta Diana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia em noite até morrer Alô, parceirinha dos teclados Essa vai pra você, meu garoto Zinco dos teclados A mulher do Benjamin é bonita pra danar Ela gosta de beber e também de namorar A mulher do Benjamin é bonita pra danar Ela gosta de beber e também de namorar É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo Saiu pra rua para dar o que falar Caçando pinga e também o que fumar Agora mesmo vi a coisa piorar Vai pegando o Benjamin e vai botando pra enhar Cinco dos teclados É namoro novo, é namoro novo Depois o quilo tá doidinha pra brigar Depois o quilo tá doidinha pra brigar Agora mesmo vi a coisa piorar Vai pegando o Benjamin e vai botando pra amar É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo Alô meus amigos de Porto Nacional Quero mandar um abraço especial ao meu grande amigo Adésio Alô Saulo Cabeleireiro É nóis meus parceiros, tamo junto Me dá um beijo morena, me dá um beijo Pra esse homem pra frente namorador Por tua casa eu tô morrendo de desejo Morena me dá um beijo Tô morrendo de amor Por tua casa eu tô morrendo de desejo Morena me dá um beijo Tô morrendo de amor Eu não aguento por você tanto desejo Eu não aguento sofrer tanta solidão Me dá um beijo morena, me dá um beijo Venha matar meu desejo Tô morrendo de paixão Me dá um beijo morena, me dá um beijo Venha matar meu desejo Tô morrendo de paixão Me dá um beijo morena, me dá um beijo Pra esse homem pra frente namorador Esse desejo que eu sinto por você Não consigo esconder Não consigo esconder É o desejo do amor Esse desejo que eu sinto por você Não consigo esconder É o desejo do amor Me dá um beijo morena, me dá um beijo Morena linda do corpinho bronzeado Você só fica provocando Meu desejo vai acabar me matando Com esse shortinho apertado Você só vive provocando Meu desejo vai acabar me matando Com esse shortinho apertado Com essa besteira A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa só Deus sabe aonde vai Quando sai de casa só Deus sabe aonde vai E vai ficando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga do jeito da patricinha E vai ficando piradinha, dinha, 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 dinha Se liga do jeito da patricinha A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe, a princesinha do papai Quando sai de casa só Deus sabe aonde vai Simbora meus amigos de gangas, vamos junto É nós meus parceiros Para bailar a bamba, para bailar a bamba Se eu necessito ir na boca de gracia Uma boca de gracia, por misericórdia, uma boca de gracia, por misericórdia, aí vai Arriba, vai arriba, vai arriba, minha vida Por ti serei, por ti serei, por ti serei Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ê, forrozãozinho dos teclados Ao vivo Bamba, balançando assim, moçada Rochão, menino Abordar, navio mercante Invadir, filha, tomar o que é nosso Pirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada do rei Toque o meu coração Façam a revolução Toque o meu coração Façam a revolução Música Eu saí da minha terra e hoje estou por aqui Na cidade de Peratriz Com meu amigo Catubi Se der a cidade eu não sei Mas aqui eu voltarei Por meu velho Piauí Música Catubi Catubi meu grande amigo Esse é gente 100% Por favor não fale dele É tudo de mim que eu não aguento Se eu haver alguém falar Sei que não vou aguentar O barro chegue e arrependo Eu estava desprezado Foi ele quem me acolheu Me chamou pra tua casa E como um esforço me deu Pode morar muito tempo E diga nesse momento Que seu amigo sou eu Meu amigo Catubi Não sei o que vou fazer Eu vou embora daqui Mas quero lhe agradecer Adeus, é outro dia Lembrança a dona Maria Até quando nós se vê Cinco dos teclados Aquele abraço especial A toda a galera de Gurupi Especialmente Ao nosso grande amigo Manuel Careca Tamo junto meu parceiro Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor Não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou E disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite, noite e dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite só pensando em você E eu convido meu grande amigo França, show pra cantar com a gente Chega pra cá meu parceiro Deixa comigo meu parceiro Se desceclar Tamo junto Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor Não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou E disse que não vai mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite, noite e dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite e noite só pensando em você Um abraço especial ao imperador Kelvin Em Cangas Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou E disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite e noite, dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite só pensando em você Cinco dos teclados Aquele abraço especial Aquele abraço especial a toda a galera de Gurupi Especialmente ao nosso grande amigo Manoel Careca Tamo junto meu parceiro Você foi embora e me deixou Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Beber dia, noite e noite, noite e dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite só pensando em você E eu convido meu grande amigo França Tá show pra cantar com a gente Chega pra cá meu parceiro Deixa comigo meu parceiro E disse que não quer mais me ver E disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite e noite, dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite só pensando em você Um abraço especial ao imperador Kelvin Em Cangas Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor Não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou E disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite e noite, dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite só pensando em você Cinco dos teclados É seu mando especial a toda a galera da Vila Grotins Lá do Boteco do Negão Minha grande amiga Ivonete Alô Negão Tamo junto, muito obrigado pelo patrocínio Foi amor à primeira vista Quando eu te encontrei E não rolou nenhum beijo Mas eu me apaixonei Ainda me lembro de nós dois E eu aqui sozinho O nosso amor só cresci Parecia não ter fim Quero te amar Quero te tocar Acordar Acordar do teu lado E nunca mais descolar Eu quero te dizer O quanto eu te amo Quero estar contigo E viver esse sonho Oh minha linda Cadê você? Oh minha linda Eu vim aqui pra te dizer Oh minha linda Sem você não vivo Será onde está? Volta comigo Oh minha linda Oh minha linda Cadê você? Oh minha linda Eu vim aqui pra te dizer Oh minha linda Sem você não vivo Será onde está? Volta comigo Foi amor à primeira vista Quando eu te encontrei E não rolou nenhum beijo Mas eu me apaixonei Ainda me lembro de nós dois E eu aqui sozinho O nosso amor só cresci Parecia não ter fim Quero te amar Quero te amar Quero te tocar Acordar do teu lado E nunca mais descolar Eu quero te dizer Quero te dizer O quanto eu te amo Quero estar contigo E viver esse sonho E viver esse sonho Oh minha linda Cadê você? Oh minha linda Eu vim aqui pra te dizer Oh minha linda Oh minha linda Sem você não vivo Será onde está? Volta comigo Oh minha linda Cadê você? Oh minha linda Eu vim aqui pra te dizer Oh minha linda Sem você não vivo Será onde está? Volta comigo Só sei que eu Eu te amei Te amei Sem limite E me decepcionei E você me fez Um homem mais triste Cinco dos teclados Queremos agradecer A patrocínio do mercado Nosso amigo Raimundo Bigode Nosso parceiro Celso e família Alô Cássio de Batista Você vivia me dizendo Eu era tudo pra você Eu fui me envolvendo Acreditei em você E hoje vive uma agonia Sem motivações Pra encontrar um novo amor Como dói meu coração E quando você me queria Pra mim você era tudo Mas quando você me deixou Acabou o meu mundo Só sei que eu te amei Só sei que eu te amei Te amei Sem limite E me decepcionei E me decepcionei E você me fez O homem mais triste Só sei que eu te amei Só sei que eu te amei Te amei Sem limite E me decepcionei E me decepcionei E você me fez O homem mais triste Você vivia me dizendo Que eu era tudo pra você Eu fui me envolvendo Acreditei em você E hoje vive uma agonia Sem motivações Pra encontrar um novo amor Como dói meu coração E quando você me queria Pra mim você era tudo Mas quando você me deixou Acabou o meu mundo Só sei que eu te amei Te amei Sem limite E me decepcionei E você me fez O homem mais triste Só sei que eu te amei Te amei Sem limite E me decepcionei E você me fez E você me fez O homem mais triste O homem mais triste Eu te amei E você me fez Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim O pega no gaxinim, o pega no gaxinim O pega no gaxinim, o meu amor não faz assim O pega no gaxinim, o pega no gaxinim O pega no gaxinim, o meu amor não faz assim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não peguei no guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não peguei no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Aquele abraço especial a toda a galera de grupi, especialmente ao nosso grande amigo Manoel Careca Tamo junto meu parceiro Você foi embora e me deixou, e disse que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor, não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou, e disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar, beber dia, noite, noite e dia sem parar Agora é que eu vou beber, beber dia, noite só pensando em você E eu convido meu grande amigo França Show pra cantar com a gente Chega pra cá meu parceiro Deixa comigo meu parceiro Zitio Ciclar, tamo junto Você foi embora e me deixou, e disse que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor, não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou, e disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar, beber dia, noite e dia sem parar Agora é que eu vou beber, beber dia e noite só pensando em você Um abraço especial ao imperador Kelvin Em Cangas Você foi embora e me deixou, e disse que não quer mais me ver Volta pra mim meu amor, volta pra mim meu amor, não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou, e disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar, beber dia, noite, noite e dia sem parar Agora é que eu vou beber, beber dia e noite só pensando em você Volta Diana, volta pra mim meu amor, não consigo viver sem você Volta Diana, volta pra mim meu amor, não consigo viver sem você Tô largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, de noite até morrer Tipo dos teclados E esse é o Mando especial, a todos os meus amigos lá de Goiânia Especialmente nosso grande amigo Edson, nosso patrocinador Volta Tiana, volta pra mim Onde vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Tiana partiu, me deixou só Vivo largado, só no goró Volta Tiana, volta pra mim Quero você, só você quero sim Volta Tiana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Volta Tiana, volta pra mim Hoje vivo largado, bebendo assim Se tu não voltar, não sei mais o que fazer É cachaça todo dia, de noite até morrer Tiana partiu, me deixou só Vivo largado, vivo largado, só no goró Volta Tiana, volta pra mim Volta Tiana, volta pra mim Quero você, só você quero sim Volta Tiana, volta pra mim Hoje vivo largado, hoje vivo largado Hoje vivo largado, bebendo assim Hoje vivo largado, bebendo assim É cachaça todo dia, dia e noite até morrer Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela, o nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Não sei viver Silvana Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Vem morar comigo, meu bem tenha dó de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Vem morar comigo, meu bem tenha dó de mim Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Vem morar comigo, meu bem tenha dó de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Eu gosto de você, você também gosta de mim Não sei viver Silvana sem você aqui Vem morar comigo, meu bem tenha dó de mim Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Estou namorando uma mulher que me ama O nome dela é Silvana Ela é de Tocantins, eu moro em Goiânia Já faz muito tempo que a gente se ama Música 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 Poeira levantando, respeito que esmanteve Cinco dos teclados E a gente agradece o patrocínio do nosso amigo Fabrício Guimarães Da Lanchonete Ciclê Corra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doido, tudo querendo dançar O parede tá doceando e não é batando é pra chorar Corra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doido, tudo querendo dançar O parede tá tocando e não é batando é pra chorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito que esmanteve Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito que esmanteve E eu convido aqui meu grande amigo Rubistón da banda efeito Pra fazer participação aqui com a gente, alô Rubistón Deixa comigo meu parceiro Edilson E forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O bora é do Tocando e nós botando o fatora Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O baredom tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 povo gosta é do piseiro Ero, 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 povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo Ero, 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 povo gosta é do piseiro Ero, 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 povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantê-lo Valeros parceiros do forrozão Cinco dos teclados, tamo junto meus amigos Cinco dos teclados Cinco dos teclados E a gente agradece a participação do meu grande amigo Valdonês Daviol Arruma o quarto direitinho, coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho a camisola vermelha Um chapanhe pra quebrar o clima e um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Cinco dos teclados Se você não se lembra de mim, sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me impedir, daqui meia hora estarei de seu lado Tô levando na minha bagagem um punhado de amor e paixão Tô maluco pra te ver, tô tentando te esquecer Me espere no portão Arruma o quarto direitinho, coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho a camisola vermelha Campanhe pra quebrar o clima e um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Arruma o quarto direitinho, coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho a camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima e um batom de framboesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim, meu amor, eu viro a mesa Zico dos teclados Sozinho a te procurar, mas não me encontrei Andando pelas ruas, à procura de quem amei Não tá fácil ficar sozinho, longe de você A distância me maltrata, eu não consigo te esquecer Saudade de um amor, que eu convivi só com você Sozinho a te procurar, mas não me encontrei Andando pelas ruas, não me encontrei Andando pelas ruas, à procura de quem amei Não tá fácil ficar sozinho, longe de você A distância me maltrata, eu não consigo te esquecer Saudade de um amor, que eu convivi só com você Amor, volta pra mim Eu vou te buscar Meu coração está cheio de amor pra te dar Nós vamos viver uma paixão Nós dois nos amamos em um só coração Sozinho a te procurar, mas não me encontrei Andando pelas ruas, à procura de quem amei Não tá fácil ficar sozinho, longe de você A distância me maltrata, eu não consigo te esquecer Saudade de um amor, que eu convivi só com você Sozinho a te procurar, mas não me encontrei Andando pelas ruas, à procura de quem amei Não tá fácil ficar sozinho, longe de você A distância me maltrata, eu não consigo te esquecer Saudade de um amor, que eu convivi só com você Amor, volta pra mim Eu vou te buscar Meu coração está cheio de amor pra te dar Nós vamos viver uma paixão Nós dois nos amamos em um só coração Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri